É a antiga casa dos barões aqui, abandonada Como eu tava dizendo aqui, a antiga casa dos barões aqui tá abandonada A gente veio fazer uma visita aqui agora Ainda tem aqui as louças, os antigos donos aqui Sua família O holandês voador aqui Esse é o legítimo, só tem quatro desse aqui no Brasil O holandês voador O quarto, essa porta não tava aberta não Essa porta Essa porta aqui não tava aberta não Essa porta aqui naquela hora não tava aberta não, né? Aquela ali? Tava não Ah, foi? A de lá, pô Bora, bora, bora Tem alguma coisa de valor aí, né, pô? Vai ter um revoluquinho Minha, sacão? Vai ter aquela mala agora, vai ter aquela mala Não, não, não Não vai dar não Vou dar não, não Porque tem uma cobra que era o receio de cada vez. Cobra não, mas... Ai! Vai! Meu Deus do céu! Vai! Dois por lá! Dois por aqui! Ai! Trouxe o olho aí! Ai! Nem daí porra pessoa! Cadê esse pincelado agora? Cadê esse cara? Olha, acho que ele só corre de consigo! O mesmo? O que é por dentro da fase de ar? É, tu deve ficar aqui em cima! Olha o troféu! Ah! Aqui tem o que ainda, hein? Isso é só uma bosta de mochila! Vamos desbravar! Vai, vai, vai! Ei! Fechado! Tá! É aqui, ó! Ela escuta, cara! É o banheiro, cara! É o banheiro! Vamos desbravar! Vamos desbravar! Rapaz, Redu, é só bagunçar aqui o cozinho! Olha as bosta dessas aqui, ó! Pega a espinada ali! Vai pra quê? Vai pra quê? Vai aí, ó! Vai lá! Vai lá! Olha lá! Ei, isso, boy! Chega, Felipe! Chega! Ixi! E o Pemirante? Pera aí, deixa bagunça! Pera aí, porra! Pera aí, pera aí, pera aí! Dentro desse negócio aqui, hein? Vai! Vai abrir isso aí, caralho! Chega, Felipe! Você tem que ter o erro aí, tem alguma coisa? Abre, né? Abre! Tem que segurar no outro zíper! Ami! Cara, é isso aí! Você tá todo, irmão! Abre, né? Ninguém viu a mão aí! Tem nada, não! Tem um Kalo! 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 Tem uma mãe, viu algum? Cuida logo antes de coisinha ver, não? Viu que tá pedindo filme! Pra quê? Pra dar o segundo sem ver! Tem dinheiro? É agora! A hora da verdade, se tiver um rolo de cobra aí dentro aí! Carreiro negado! Sai, sai, sai logo aí! Quando a cobra tem entraba aí? É tudo Allan! Tem dinheiro, tem dinheiro. Quantos anos faz caba nobre? Uma bolsa dentro de uma bolsa. Tem negócio, tem. Cadê? Será a bolsa de andar com revólver. Tem o que dentro? Revólver? Não baixa nem. A gente nem tem entrado aqui. As pantufas. Cadê? As pantufas. Olha aí pra tu dormir de noite. Pode ser de abrir o outro. Pode ser não, é? E esse espelho aqui? Tem um espelho aqui dentro. Ninguém entra? Lá. Lá tem o que lá? Eu e. Deixa eu fechar aqui. Vem atrás. Não tem nada de entrar ali. Espera aí, espera aí. Deixa passar. Mãe, eu ainda tenho um filho. Não tem nada de entrar. Olha, olha. Já ficou com a linha, cara. Duro. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Uma mesa quebrada no meio. Ei. Morreu, 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 né? Vou postar nenhuma coisa desse vídeo no YouTube. Não me mordeu? No YouTube. Vai pro YouTube, hein? Vem cá. Vem cá, né? Ah, não tem nada de entrar. Olha as louças. Ah, claro. Tamo perdendo o negócio aqui. Deixar lá mesmo, tia. É mesmo esse dinheiro? É mesmo. Toma esquecendo. Bora, 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 bora. Olha que dá pra esse negócio. Olha. Fecha a porta debaixo quando sair, viu? Tá fazendo essa história. Como era aqui, Nando? 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 Como era aqui? É assombrado, não. É não? É não. É amostro. É um letrairosa. Olha o coragelos aí, ó. Vamos entrar nas três, vamos entrar nas três. Vai, Nenha. Vai. Não dá que eu segura o celular. Não dá que eu estalava a porta atrás, ó. Ah, foi? Aqui é aquele buraco ali. É onde o defunto saía. Tem muita mosquinha. Nenha tá casando agora com ele. Ninguém sabe o que é. Isso aqui é o podre-mota, né? Olha. Isso é... Não, não. Deixa eu ver, quer que é a flor mesmo. Aí, cinza. Olha ali, as flores. Ali é o que a gente, olha. Nada não. É mesmo isso aí? Que velho. Que diabo. O assar a mão tá aí. E aí, bai? O assar a mão tá aí, bai? O assar a mão tá aí. Grave, grave, né? Pra botar um... Não tô me errando, não, pô. Tá lendo? Não, só com o flash ligado aqui. Caramba, que é foda. Olha lá dentro da mídia, tomou uma droga. Tá, não chegou aí. Bora lá, bai? Tinha um escaminhãozinho. Tá aberto ou tá? Já? Olha. Vamos secar ele. Olha. E aí, Vitor? Tá aqui. Olha. Bora, bora, descer. Bora, bora. Pera aí. Pera aí. É, não, pô. Aqui era tipo um túmulo.